A dona Francisca tem 67 anos e está internada com leucemia aguda na enfermaria da UPA do Parque Flamboyant há mais de um mês. Esse aqui é o relatório médico do encaminhamento que diz que ela está com leucemia aguda e precisa de um tratamento especializado na área de hematologia, internação, transfusão de sangue imediatamente. Está escrito aqui isso no laudo e vocês não tem nada disso aqui, né? Vocês não estão conseguindo esse tipo de atendimento para sua mãe, né Antônia? Não, a gente não está conseguindo. Na verdade, a gente está aqui há 34 dias, já vem um bom período que a gente vem trazendo ela no CAIS, que ela vem dando essas fraquezas. E no CAIS só vem dizendo que ela está dando o quê? Só anemia, dengue, anemia e dengue. Aí, com os conselhos aqui de alguns doutores que pediram para a gente fazer uns exames detalhados, aí a gente fez. O CAIS particular, está até o laudo aqui, aí constatou que ela deu a leucemia aguda. Aí eles pediram, o doutor fez até o laudo, pedindo com urgência para me chegar e mostrar no CAIS. Já com ela dentro aqui, aí eu mostrei e aí de lá para cá até então fizeram nada. A família está aflita porque os médicos querem dar alta para a dona Francisca. Eles querem dar alta para ela, porque disse que o CAIS não tem estrutura e não pode ficar com ela aqui, porque eu não tenho estrutura para ela aqui. O seu João, marido da idosa, vive angustiado. A gente não tem condição de levar para um hospital para a gente gastar, que não tem. A gente está esperando uma ajuda, uma coisa que dê certo. A Dayana estava acompanhando a avó num exame, quando elas sofreram um acidente de ambulância. A cicatriz nas costas dela foi por causa disso. Eu me machuquei num ferrinho que tem na ambulância, dentro. A minha avó bateu a cabeça, ficou inchada a cabeça dela do lado. E cheguemos lá, passemos umas quatro horas lá no lugar e não resolveu nada. Não consultou, o médico disse que não era com ele, ele não deixou nem a gente conversar com ele. Aí voltei para cá e até hoje estamos aqui enrolados, sem resposta de nada. Na mesma unidade de saúde, o Gabriel não conseguiu pediatra para a filha dele. Vai fazer seis horas que eu estou aguardando e até agora não consegui o atendimento. Minha filha está diagnosticada com bronquite e até agora eu não consegui o atendimento para verificar o que pode ser feito. Muitos pais esperavam o atendimento junto com os filhos, assim como a dona Francisca e a família dela, que esperam a ajuda necessária para o tratamento ideal. Todos eles estão com medo do que pode acontecer. É dela morrer sem receber ajuda, sem fazer o tratamento, sem pelo menos começar o tratamento. É que seja resolvido, porque 34 dias a pessoa precisando de tratamento, até então não foi feito nada. Foi feito nada. Então eu espero que seja feito o que tem que ser feito. Tem que aparecer essa vaga. Essa vaga tem que aparecer. Tchau, tchau.